Tá procurando os melhores produtos de PC e acessórios? Passa na Gearbest e confira as promoções. E tá procurando skins pro seu console? Vai na Pop Artes Skins, links na descrição. Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Emineste aqui, ou M para os mais chegados do canal. E vocês pediram nos comentários dos outros vídeos do Resident Evil 4 pra trazer ninguém menos que o G-Menor aqui pra gravar comigo. Já se apresenta aí também, G-Menor? Fala aí pessoal, tudo legal com vocês? G-Menor aqui, ou DM para os mais chegados do canal. Eu gostei da sua introdução, viu? Achei bem interessante. Nada parecido, né mano? É, então. E vocês já sabem, né? Inscrito sinistro, já deixa aquele like maroto no vídeo pra ajudar na divulgação e se inscreve no canal caso ainda não é inscrito. E qual seria o tema do vídeo de hoje? Vocês estão vendo aí no título o que seria os desafios mais insanos criados pelos jogadores no Resident Evil 4. Nós temos aí gameplays, só de facas, só pistolas e nada melhor do que chamar um expert nisso, né? O cara já fez várias séries aí no canal dele de só pistolas, só facas, só shotguns. Então, vamos falar um pouco sobre isso aí no vídeo de hoje. Começando com o que eu acredito que seja o mais difícil, que é só facas. Inclusive, eu já vi um vídeo seu matando o garrador só na faca. E eu, assim, eu entendo bastante sobre o universo de Resident Evil. Agora, jogador assim, eu me considero um jogador assim na média, sabe? Não tão bom assim, que nem a galera que faz esses tipos de desafios assim. Eu tento, mas tem hora que eu passo raiva, então eu prefiro jogar normal mesmo. Só jogar tranquilinho, comprando as armas ali, tupando sempre que possível, juntando dinheiro pra facilitar a vida, né? E dando aquela ajudada. E como é que é aí fazer um detonado assim só de facas? Porque é muita coisinha, tem que ter um time muito certo, porque são vários inimigos difíceis, né? Tem um é o gigante. Não, com certeza. A parte, sinceramente, a parte mais difícil assim que eu acho quando tá no meio do jogo não é nem sequer os boss. Porque quando você vai enfrentar um chefe e tudo mais, normalmente é x1. É você e o inimigo. Beleza, você descobre uma técnica e mata ele. Olha o gigante, o primeiro, por exemplo. É um x1, então ainda assim dá pra você bolar muita estratégia. Agora, problemático mesmo, é aquelas partes, por exemplo, do... Assim que você chega no castelo, tem aquela parte do Water Road, né? Que chamam. Que basicamente vem aquele monte de inimigo, tem uns arqueiros assim. Daí você tem que rodar a alavanca com a Ashley. E depois você precisa até mesmo de um sniper, né? Senão eles acabam pegando a Ashley. Então, por exemplo, zerar o jogo só faca é impossível. Só na faca. Mas se você colocar algumas exceções ali, ainda assim fica muito difícil. Porque muito inimigo indo pra cima e o maior problema é cuidar da Ashley. Quando você não pode usar uma granada flash e tal, complica muito. Nossa, complica muito a vida. Agora, boss e tal, inimigo. Por exemplo, o garrador eu acho extremamente simples de matar na faca. É só pegar o timing mesmo. É tudo questão de treino, né? Treinar. É, treinamento. É, pegar o jeito da coisa. Agora, depois que pega, vai... Fica fácil, tipo... Vai acostumando. Até porque chefes são poucos, né? Agora, você pega aí uma parte que aparece vários granados. Tem aquela parte lá com o Lois dentro da casa. Que, pelo amor de Deus, mano. Nossa, que delícia. Aquela parte ali. Num profissional. Você fazendo só facas. Nossa senhora, tem nem como. No profissional. Eu passei recentemente. Eu fiz uma live stream. E eu passei aquela parte lá na faca. Mas eu morri muito, sério. Por quê? Qual o problema? Quando você tá só na faca, a plaga que mais vai te dar trabalho é aquela primeira. Aquela inicial. Porque além dela dar muito dano, ela pega um range muito grande. Então, você na faca, você tem que ficar cara a cara. E o Lois, ele só dá tiro na cabeça e por algum motivo, no profissional, aparece pelo menos três plagas sempre naquele lugar. Então, se você não pegar o jeito de estratégia de subir. E daí, quando todo mundo tá lá em cima, você desce e ficar num ponto específico pros inimigos continuarem subindo. E não ir lá pra baixo. Aí, daí você morre muitas vezes. Igual eu fiz. Eu só peguei o jeito depois e daí eu consegui passar na faca. Mas... Agora, o boss é aquela coisa. O chefe, quando você vai enfrentar ele no X1, tem um ou outro que é muito difícil. Os dois mais difíceis, na minha opinião, obviamente. Pra mim, o mais difícil de todos é o Verdugo. Famoso. O boss é o Verdugo. É... Tem que dar caralho, eu sento os tiros no cara pra morrer, velho. O Verdugo na faca. É porque você nunca viu na faca, mano. Primeiro que se você usar todos os negocinhos de congelamento nele e da facada, você não vai conseguir matar. Vai chegar nem perto de matar ele, só na faca. E depois você tem que usar um glitch. É... Um glitch da porta, que basicamente faz com que ele fique correndo na direção da porta. E você consiga acertar algumas facadas. Só que o problema é que, primeiro, demora muito. Segundo, se você errar uma única vez, ele derruba a porta. Ou seja, erro, acabou. Não mata mais. Foge. Entendeu? Tem que usar a técnica. Eu mesmo, na minha série só pistolas e na só TMP, eu tive que fugir dele. Porque... Você pode gastar todos os tiros possíveis na hora que ele tá congelado, que ele não vai morrer. E depois que acabou todos os negocinhos de congelar, ele enferrou. Só fugindo mesmo. Tem como dar alguns tiros nele. Ele toma um dano, só que, tipo, é muito reduzido. Muito mesmo. Agora, o outro inimigo muito difícil de matar na faca. Muito mesmo, assim. Tipo, tem que ter muita técnica. Eu achava até que não dava. Só descobri depois de um tempo, mas já consegui. Já em algumas lives, umas quatro vezes. Que é o próprio Salazar. Tem como matar o Salazar na faca. Por incrível que pareça. E você tinha falado do... Fazer um desafio só pistolas. Qual que seria a maior dificuldade? Porque, assim, claro que você não vai matar todos os ganados que você vê pela frente. Como se você estivesse jogando normal. Dá aquela vontade, assim, de sair limpando todo mundo. Agora, só pistolas você tem que economizar bastante munição, né? É, a parte mais difícil do Salazar é a questão da munição. Só que é aquela coisa. Quando você tá roupando suas armas, até que tá tranquilo. Porque... É... Ainda dá mais dano, então você acaba economizando bastante bala com isso. Você só não vai usar a faca, mas você ainda tem o chute e o suplex pra te ajudar a economizar bala ali. E, claro, algumas partes ali você só atrapalha os inimigos. Por exemplo, pega a punish, atira na perna um tiro só. Um tiro só derruba três. E sai correndo. Tem muitas dessas técnicas também. E, na minha série, eu não sei se vocês sabem, mas no Resident Evil 4, quanto mais bala você usa de uma arma, normalmente mais balas dela vem, né? É a dificuldade dinâmica. Então... Mais dropam, né? Então, mais drop vai vir. Então, o que que acontece? A pistola é a única arma no jogo que, mesmo quando você não tem ela, vai dropar a munição de pistola no drop aleatório. Porque quando você mata o inimigo, tem a chance de vir um drop específico. Por exemplo, o Iron Maiden. O primeiro que aparece sempre vai dropar um cartão. Agora, tem inimigos que sempre vão dropar, por exemplo, aleatório. Pode ser dinheiro ou munição. Agora, quando você tá sem nenhuma munição de pistola e nem mesmo a pistola, tem chance de vir munição de pistola. Você sempre tem que ter 100 munições de pistola no inventário, senão ele vai continuar dropando aleatoriamente. Então, muita gente me perguntava, por exemplo, na minha série de só shotguns, por que que eu tinha 100 munições de pistola no inventário? E era pra isso, pra vir mais munição de shotgun. Porque quando você fica com menos de 100 munições de pistola no inventário, tem chance de ficar dropando munição de pistola. Mesmo você sem ter uma pistola no inventário, entendeu? Além do desafio, então, que é fazer esse tipo de gameplay, tem que ficar focado também nos tipos de munições que vem, na quantidade que você tem. Sim, tem que ficar ligado em tudo ali. E você citou o speedrun também. Qual que é a principal dificuldade, assim? É porque você vai direto, então vai ter uma hora que você vai ficar meio sem dinheiro, meio sem balas também, porque você vai ter que se contentar só com o que você acha no cenário, né? É. De certa forma, não fica tão difícil assim o jogo por conta de estratégias, cara. Estratégia de speedrun é algo, assim, animal. Você fica, tipo, caraca, eu tinha tanta dificuldade de passar nessa parte, como é que esse cara fez isso? Sério, eles têm umas estratégias, assim, surreais pra certas partes. Então, não fica tão difícil e também tudo que eles usam no jogo é tudo muito calculado. Por exemplo, você acha que o speedrun joga com a Red 9, por exemplo? Não. Ele usa uma TMP e um rifle. Acabou. Só isso aí que ele precisa. TMP, atordou os inimigos, deixa eles mais lentos e serve pra, tipo, atirar em botão e tudo mais. O rifle tem algumas estratégias que só dá pra fazer com o rifle, né? Que facilita e vai mais rápido. E também é sua fonte de dano. Acabou. Só isso. Aí chega mais pra frente, compra aquele L7, você não vai prezar ou tunar nenhuma arma. E é isso. Aí acabou só seguir direto, né? Sim, extremamente fácil. Só que daí, qual é a parte mais difícil de fazer um speedrun? Bater o primeiro lugar. Porque o cara é um filho da mãe, velho. O cara faz tudo perfeito, mano. É muito difícil mesmo bater o primeiro lugar. O cara zerou... Claro, né? Que depende de quem, mas... O cara, se não me engano, zerou em uma hora e 24 minutos, se não me engano, ao recorde, no modo profissional, sem ser new game, tá? Sem ser, tipo, sem estar com um handcanon, sem estar com armas infinitas. Então, é literalmente um new game profissional, acabou. Pô, você tem que gravar cada parte do jogo, cada inimigo que vai aparecer. Porque, assim, mesmo você zerando várias vezes, ainda vai ter uma parte ali que você não vai lembrar totalmente, que pode vir um inimigo de um lugar diferente. Mas ali, speedrun, tem que gravar tudo. Tem que estar com o jogo inteiro, o script na cabeça, né, velho? Sem contar ainda as partes que são aleatórias do game. Que tem partes que, tipo, às vezes acontece assim, às vezes não acontece assim. Então, é o que dificulta, né? É a parte que mais dificulta. E... Ah, voltando um pouquinho aqui no assunto da pistola, que eu achei legal. Eu não gosto de fazer série, por exemplo, que você vai ter que fazer exceção, porque é impossível você zerar assim. Direto chega gente no meu canal mesmo falando, tipo, zerei de tal forma. Eu fico, é, você precisou de um zilhão de exceções, porque não dá, não. Se precisar de exceções, então não é um desafio, né? É, então, por exemplo, como é que você vai... Zerei só na faca. Tá, mas você precisou de exceção, porque senão, como é que você tirou, por exemplo, naquela parte lá que tem... O Salazar, por exemplo. Como é que você passa o Salazar sem a faca? Ou sem uma arma? Você não consegue acertar a faca nele? Tem que ter exceção. A parte do Salazar até que dá pra passar, porque eu sei que tem glitch, mas, pô, daí você precisou dar shotgun. Você precisa dar strike pra fazer o glitch pra passar. Então também já não dá, entendeu? Não foi só na faca. E falando em shotgun, será que o desafio mais tranquilo, assim, entre aspas, seria fazer um só shotgun? Sinceramente, eu achei bem tranquilo. A parte que eu achei que mais fosse complicar pra mim era a parte do Salazar. Se você não tomar cuidado, você chega na parte do Salazar e, como ele é muito distante, a shotinha quase não dá dano. Então, primeiro, assim que tem a oportunidade de dar o tiro nele, você tem que chegar bem próximo e tacar tiro nele, né? E depois você corre pra longe, porque tem a estratégia e tal. Mas aí, tipo, você precisa gastar muita bala no Salazar. Muita bala mesmo. Porque você não pode usar a faca, no caso, né? Ele tá bem longe, então o shot ganha de perto. É, então, na minha série, por exemplo, eu tava usando a faca, tá? Eu usei a faca nessa série, porque... Tanto que eu coloco, quando é só alguma coisa, por exemplo, só a minha série de só TMP, que depois teria que mudar o título. Por exemplo, só TMP, mas eu usei faca. Agora, shotguns. Resident Evil 4 Shotguns. Aí é shotgun e faca. Só shotguns, aí sim, é só shotgun. Por quê? Cara, chegou no Salazar, ficou faltando 10 balas pra mim. Tipo, se não me engano... Não, na verdade, chegou na parte do Salazar e acabaram minhas munições de shotgun. O que eu fiz? Eu tive que descer e matar as aranhas que estavam lá embaixo na faca. Aí, daí eu peguei a munição delas e subi e matei ele. Ou seja, se eu não tivesse a faca, eu já não passava no Salazar, entendeu? Bom, galera, então é isso. Esse foi um vídeo fazendo um apanhado de vários desafios que os jogadores criaram pro Resident Evil 4. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e da participação do D-Menor aqui. E aproveita, D-Menor, se despede aí da galera. Pô, obrigadão aí, primeiramente, né, por deixar aqui eu participar do canal. Pô, da hora pra caramba mesmo. E, clã, não esquece de deixar o like. Mas, então, a gente vai ficando por aqui, né, no caso. Se vocês quiserem, tiverem mais alguma ideia aí, eu posso participar de algum outro vídeo. Se o M me chamar, muito obrigado. Ah, chamo sim, mano. Chamo sim, claro. Então, deixa altas ideias aí nos comentários. E é nóis, né, M? Ficando por aqui, então. E a galera pediu bastante, velho. Desde aquele vídeo lá que eu fiz do Mercador, a galera vem pedindo. Ah, faz um vídeo com o D-Menor, faz um crossover com ele, uma collab e tal. E tá aí, galera, atendendo o pedido de vocês. Então, não se esqueçam de deixar aquele like maroto no vídeo, né, pra ajudar na divulgação. Se tiver mais um tema aí, comentem aí, que eu, com certeza, chamo o D-Menor novamente pra gravar. E se é novo aqui no canal, Caio de Paraquedas, no Passe de Mágica, clica naquele botãozinho vermelho ali embaixo de se inscrever e ativa o sininho também, beleza? O canal do D-Menor vocês já conhecem, mas eu vou deixar na descrição, beleza? O link do canal dele, ok? Então é isso, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Fui! Tchau! Tchau!